Paulistas, Corinthians e São Paulo. O Alvinegro leva ligeira vantagem em vitórias e títulos desde o começo do confronto, na década de 1930. E por isso mesmo, o jogo tem sempre um sabor especial para o tricolor paulista. Tomara que hoje, a rivalidade entre os clubes fique só na vontade de vencer. E a gente tem um jogo muito disputado, mas também de muita lealdade. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Este jogo só é amistoso no nome. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas, para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. E agora, o que é que eu faço? Mandou a bomba. Jogou na frente para ver o que dá. Deixou para trás a defesa. Lá, chutou. Defendeu bem o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Cobraram o escanteio curto demais. Esse aí é daqueles que não têm vergonha de vir lá na frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogo. Ih, que lugar de perder a bola! Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Preferiu recuar em vez de avançar. Costa. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas, do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Luciano. E o time parte em contra-ataque. Galeri! Fagner. Aikon. Ele mandou a bola para frente. Yuri Alberto procurou alguém ali na frente. Lá vem de sul, Bilal. Poupa de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar da massa. A metida de bola. Continua 0 a 0, hein? Que fase desse jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu pela esquerda. Vem a batida! Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Maikon tentou a metida de bola. Moura. A metida de bola para frente. Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Mandou a bola ali pela esquerda. Vai para o meio da... Subiu e meteu a cabeça na bola. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. Ele não pegou de cabeça na bola do jeito que queria. Por isso que ela não entrou. Gustavo Henrique. Abriu o jogo pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Olha só a batida! Moura. Mandou a bola para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Bola enfiada pelo... Romero! Defendeu todo. Não tem folga para o goleiro. Está catando o cumprido. Mandou o chute! Foi uma boa chance. E quase saiu o gol. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Meteu a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Bola! Moura! Gol! Bola na rede! Este pode ter sido o gol da vitória Carlos bateu roupa nessa Que beleza A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar O São Paulo mexeu no placar, 1 a 0 O time mostrou capacidade e conseguiu o gol A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não Vem o passe Recebeu livre na ponta Lá vem o tiro Chegou o passe O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Correta alteração, ela estava a um peso morto então Tinha mais é que sair Teremos arremesso lateral Romero Driblou, boa jogada A voltinha O Eliton O Eliton vai mandar a bola direto para o ataque Fagli O árbitro aponta o centro do gramado É fim de jogo Eles vacilaram E acabaram perdendo o jogo por 1 a 0 Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? Não tem coisa pior do que perder para o maior rival Quer dizer, até tem Mas agora vai falar isso para os caras Não tem jeito Bola para frente Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Sempre um prazer Milton Até a próxima amigos E eu vou até o banheiro, já volto E eu vou até o banheiro 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 Abertura